Música Presidente do Conselho Fiscal, Working Women's Center Timor-Leste, Rússio Governo, atua a prova la lais, lei, regi, misuría de cuida, rodefo proteção para o trabalhador doméstico no vulnerável. Música Presidente do Conselho Fiscal, Working Women's Center Timor-Leste, Sede Lízia dos Santos, Atolia Hirakne, e a comemoração aniversário do Working Women's Center Timor-Leste, Badala Sanulo, Lihusi, Mini-Conferência FETO, Relação Industrial, ROTEMA, Raune Serviço, Raune Moris. Tu e Presidente, né? Sida que a lei específico ida atua a proteção para o trabalhador doméstico no vulnerável Sira, nem o serviço que sustenta a Sira em uma lara. Temos que a lei elaborou Timor-Leste, nem a vigor, mas a gente tem específico para o trabalhador doméstico ou o trabalhador no mesmo serviço em uma lara. Temos que a lei não esforçou uma casa durante o serviço básico do governo, o serviço da Sifelpe, C e Sira, para a lei não esforçou uma lei específica para o serviço de uma lara. Temos que a gente tem atenção para o serviço de um bom serviço, o funcionário público, o serviço de um Sira em uma lara. Temos que a gente tem trabalhadores com o Sira em uma lara, mas a gente tem que ter um papel de ajuda com o Sira em uma lara. Temos que a gente tem que ter um papel de ajuda com o Sira em uma lara. A gente tem que ter um papel de ajuda com o Sira em uma lara. Mas a gente tem que ter um papel de ajuda com o Sira em uma lara. O Sira em uma lara, o Sira em uma lara. Dizem que ter um papel de ajuda com o Sira em uma luta, e depois de fazer o serviço de ativamento, e o conhecimento, então o salário tem que ser R$ 115. Se você ainda não é experiência de serviço, não é possível fazer o negócio para ser no serviço. Nós apontamos todo o artigo que o trabalhador doméstico se regula a legislação específica, mas a realidade é que a lei não é específica de proteção para o trabalhador doméstico no vulnerável.